Salve, salve galera! Bora começar mais um videozinho aí hoje. Vou tatuar a Vivi Vanderlei e o Fael, tá? Vamos acompanhando aí. Antes de tudo, já se inscreve no canal pra dar aquela fortalecida. Deixa seu like que me ajuda demais no engajamento. Ah, e ativa o sininho pra receber as notificações, né? E se quiser alguém aqui no canal, deixa nos comentários a pessoa que eu vou atrás dela e trago pra vocês, demorou? Bora que bora! Busy at the crib, cookin' salmon with the lobster. If we talkin' joints, it's just me and David Foster. Bodyguards don't look like Kevin Costner, you tweakin'. Just pulled up to Whitney Houston, Texas for the evening. They tell the same story so much they start to believe it. The ones that start like Drizzy shit was cool, but we even. Man, how the fuck? Two, four, six, eight. Watch this factory so they appreciate. Cryin' in my hand and I'm really playin'. Keep awake, shit don't even usually get this big without a beeper face. Nah, nah, piece of cake, nah, nah, Turks and K, yeah, yeah. Go and get your friends, we can sneak away, yeah, yeah. Yeah, I keep a f*** like I keep the faith. Wonder how I got this way, swear I got them. Bitches callin' my phone like I'm locked up, nah, stop. From the plane to the fuckin' helicopter, yeah. Cops pullin' up like I'm givin' drugs out, nah, nah. I'm a pop star, not a doctor. Bitches callin' my phone like I'm locked up, nah, stop. From the plane to the fuckin' helicopter, yeah. Cops pullin' up like I'm givin' drugs out, nah, nah. I'm a pop star, not a doctor. Pessoal e rapaziada, porque eu fiz um finalizado aqui na Vidi, ó. Mandamos cinco tatuizinhas, uma gatinha, uma na mão também. É aniversário da minha avó. Esse aqui é a minha tatuagem com o Pael, que tá ali. Com a contenção dele. Fiz o mapa Mundi. Com esse avião eu já tinha aí. Fiz o avião pro mapa Mundi. E é aniversário do meu afilhado. Que vocês tavam vendo no vídeo agora aí também. E agora a minha preferida. Ó, gente, eu vou boletinha que eu vi no Pinterest e falei o que a gente tem que fazer. Ó, e essa daqui do aviãozinho, a gente depois até vai tentar dar um jeitinho, ver se dá pra deixar mais parecida ali. Estourou um pouquinho, ó. Mas é isso. Foi de boa? Doeu? Foi tranquilo. Nossa, me colocaram o maior medo pra fazer essa aqui, mas foi super tranquilo. É a dor de um arranhão, gente, juro. E a mão dele é super leve. Ó, viu, né? Pra mim dói pra caramba no dedo, mas pra ela foi de boa, então pode vir que é nóis. Demorou? Tá bom. Tá bom.